Eu sei que nada falta, as nuvens se transformam, mas sempre se juntaram Eu sinto bem mais perto do que nós, como pode um grande amor, nós vamos se acabar Eu sinto bem, eu sinto bem mais perto do que nós, como pode um grande amor, eu sinto bem mais perto do que nós, como pode um grande amor Eu sinto bem mais perto do que nós, como pode um grande amor, eu sinto bem mais perto do que nós, como pode um grande amor Eu sinto bem mais perto do que nós, como pode um grande amor, eu sinto bem mais perto do que nós, como pode um grande amor Vou virar Vai ser assim Pra sempre voltar Só que não Show! Toda vez que eu te disser Que eu não quero mais querer Te quero Te quero Te quero Te quero Mesmo sabendo que Você Não é mais O que um dia eu quis E assim Vou brincar Vai ser assim Pra sempre Vou te amar Mesmo sabendo Você Vai ser assim Não é mais Tudo que eu quis Não sei Vai ser assim Vai ser assim Você Vai ser Não sei Vai ser assim Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Obrigado.